Me diz que sou ridículo Me diz que sou ridículo Nos seus olhos sou mal visto Diz até tem uma índole Mas no fundo tu me achas bonito Lindo, lindo e lê Nego sempre é vilão Até meu bem provar que não, que não Negro sempre é vilão Até meu bem provar que não, que não É racismo meu não Todo mundo é negro de verdade É tão escuro que percebo a menor claridade E se houver barreiras pulo, não me iludo, não Sem essas de classes do mundo Somos filhos do mundo Um ser vivo de luz E lê de luz Lindo e lê Nego sempre é vilão Até meu bem provar que não, que não Nego sempre é vilão Até, meu bem, provar que não, que não É racismo meu, não Salve Lê, aê! Salve Malê de Balê, Muzenza, Cortejo Afro, Filhos de Gandhi Todos os blocos afro Nessa cidade que fazem a história da música baiana na Bahia Axé! Aplausos